É outra mania do mundo de hoje. Os fatos estão diante do nariz, mas a narrativa não tem nada a ver com os fatos. Eu me lembro que com os fatos foi roubado tanto dinheiro dos cofres públicos do Brasil que o que se recuperou, só para o povo ter ideia, fizeram aquele bolo numa praça lá de Curitiba. Ou já esqueceram? Aquilo era dinheiro de verdade, que foi recuperado da ladruice. Para chegar a um sujeito em rede nacional e minimizar a coisa. Teria outras coisas para dizer, mas não vou dizer não, porque senão os ânimos políticos se acirram. Aí você já sabe o que aqui pode acontecer, não é? Como o STF não é meu amigo, eu posso me ferrar. Se o STF fosse meu amigo, talvez a minha situação fosse mais cômoda. Mas eu não sou amigo de ninguém no STF.